Ah! Não! 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 Por favor! A promoção da Chevrolet já acabou! Eu juro! Não me quebre não! Condição arrasadora Chevrolet! Celta 4 Portas 2012 completo, coitado do porquinho, apenas R$ 29.990! Classic 1.0 2012, o sedã mais vendido do Brasil, entrada mais 60 vezes de R$ 598! Isso, apenas R$ 598! Na Natal Veículos! Na Natal Veículos!